Cimeira do G8 antecipada por manifestações anti-globalização, mas sem incidentes. Está em curso a maior operação de segurança, uma vez vista na Irlanda do Norte. Chegaram a Belfast 3.600 efetivos policiais vindos de vários pontos do Reino Unido para participarem no dispositivo de segurança. Este domingo, a polícia controlou algumas manifestações, identificando dezenas de pessoas que chegaram a Belfast para protestarem contra a Cimeira do G8, do que começa esta segunda-feira. Para a tarde de domingo estão anunciadas novas manifestações. As autoridades estimam a chegada de 10 mil ativistas. Para além dos anti-globalistas, as autoridades estão especialmente atentas a grupos islâmicos com células no Reino Unido, homenagem da reunião está a questão síria.